O nosso negócio foi muito afetado pela pandemia de Covid-19 em março passado, porque na fase inicial fechou-se tudo repentinamente. Novo movimento. Agora entrámos numa nova fase, as coisas estão melhores, nem tudo está parado. Há restaurantes abertos em certos países, fechados noutros, e a procura pelo nosso produto está a crescer. Tem sido um verdadeiro desafio na Irlanda, porque somos um país virado para a exportação, e trabalhamos com muitos pontos de venda de serviços alimentares de alta qualidade. A indústria dinâmica e foi capaz de se mexer, mudar os mercados e virar-se para o comércio de qualidade. Houve uma redução no volume de vendas, mas o nível dos preços permaneceu relativamente alto. Na verdade, mantivemos mais ou menos o mesmo nível em todos os nossos produtos em 2019 e 2020. Por exemplo, o nosso salmão biológico está agora a ser vendido no segmento de mercado de qualidade, porque muitas pessoas decidiram comprar produtos de qualidade e pagar o preço. Por isso, nós conseguimos manter a nossa parte do mercado. As nossas ostras também são exportadas para os mercados, o volume diminuiu, mas o consumidor continua a pagar o preço para ter um produto de excelência. Apareceu o mesmo que o mundo de gel. Tem sido um desafio, tivemos que diversificar, mas o consumidor está mais disposto a pagar o produto de qualidade produzido de forma sustentável. E isso mantive a indústria em funcionamento, apesar dos desafios. As pessoas têm que comer e nós estamos no ramo alimentar. Afinal, é um setor que nunca para.